O prefeito do município de Carlos Chagas, Acácio Vieira, falou sobre os diversos encontros políticos que teve nos 100 primeiros dias de governo. Encontros esses que renderam grandes conquistas para toda a região, como o parcelamento do débito de produtores rurais. Então o nosso prejuízo foi incalculável, nós ficamos extremamente deprimidos, mais pobres, mas eu como liderança, eu tive que assumir a responsabilidade. Se os sindicatos rurais não acreditavam que era possível a gente trazer uma renegociação da dívida, nós fomos atrás. Eu convidei vários presidentes de sindicato rural, inclusive daqui, consegui levar poucos em Brasília. Levei o presidente do sindicato de Tio Flotone, levei o presidente do sindicato de Montes Claros, levei o presidente do sindicato de Malacaxeta e de Tambacuri. E mais nenhum quis, porque não acreditavam. Quer dizer, não adianta a gente cruzar os braços, as pessoas confiaram na gente. E eu tive que lutar até as minhas últimas forças para poder conseguir esse grande pleito que foi a prorrogação da dívida dos produtores. O resultado, o que trouxe mais benefício. Exatamente. Com o prejuízo, ficaram com a dívida grande. Grande e impagável. E você conseguiu a prorrogação da dívida dos produtores, né? Isso. Por mais quantos anos? No Banco do Brasil, no BNDES, na Caixa Federal e no Banco do Nordeste. E os bancos particulares terão que seguir a mesma norma também. Então, isso para a gente foi uma vitória muito grande. Mas para chegar a ser recebido pelo presidente do Banco do Brasil e para ser recebido pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, não foi uma tarefa muito simples. Eu tive que ficar dias em Brasília. Eu tive que acionar os parlamentares que nos representam para que eles nos acompanhassem e nos procurassem facilitar. Eu só não tive como presidente da República. Mas eu procurei todo mundo e, graças a Deus, o presidente da República também foi um aliado através do deputado Fábio Ramalho e nos proporcionou recomeçar as atividades. É como a Fênix, senão vão ter que ressurgir da cinza. Uma outra conquista importante foi o asfaltamento de acesso aos frigoríficos da cidade, garantindo, assim, mais dois exportadores de carne para a região. Com certeza, muito esperado, muito necessário. Porque, veja bem, hoje o Brasil dominou o mercado de carne a nível mundial. E nenhum país compra carne se o acesso e se o entorno do frigorífico não for pavimentado. O acesso do frigorífico, quer dizer, um contêiner que vai levar uma carne até o porto, ele precisa estar limpo. Ele precisa estar de maneira adequada, com aparência boa. Então, o asfalto é algo importante, tanto para a chegada do boi, como para a saída da carne. E nós fomos até o governador, o governador Pimentel, através do Fábio Ramalho. E com o prestígio que o Fábio tem com o governador, não foi difícil que ele compreendesse a importância dessa obra lá para a nossa cidade. Nosso frigorífico hoje recebe missões de vários países, principalmente países asiáticos. Recebemos missão lá do Egito, das Filipinas, do Vietnã. O frigorífico vende para Hong Kong, recebemos missão da China. E tem Emirados Árabes, tem outros países do Oriente Médio que querem comprar carne em Carlos Chagas. Mas a falta de asfaltamento era uma limitação. E aí juntamos duas necessidades. A necessidade de fazer o asfaltamento para o acesso aos dois frigoríficos que nós temos, a cooperativa e também já começar o embrião do nosso distrito industrial. Porque nós não queremos que fique só abatendo os animais em Carlos Chagas para exportação. A gente precisa aproveitar os subprodutos que tem, tanto da carne, como também do leite, como de outras produções que a gente possa agregar valor, melhorando e processando esses alimentos lá em Carlos Chagas. O prefeito conseguiu ainda um escritório da Embrapa semiárido, que vai atender não só o município de Carlos Chagas, mas os municípios do norte e nordeste de Minas, além dos municípios do norte do estado do Espírito Santo e municípios do sul da Bahia. Então a vinda da Embrapa para Carlos Chagas é algo que eu tenho muito orgulho, para mim vai ser uma das maiores obras que não é uma obra de cimento que eu estou conseguindo trazer para a nossa região. Uma conquista para toda a região, igual você falou. Toda a região. Então foi que você conseguiu? Como que surgiu essa ideia de trazer a Embrapa? Primeiro foi a necessidade. A necessidade. A necessidade do conhecimento. O conhecimento está disponível para nós de uma empresa conceituada, que é a maior empresa de pesquisa agropecuária do mundo a nível de regime tropical. Não tem nenhuma empresa no mundo que tenha tecnologia que a Embrapa tem. Até essa extensão do ser árido, né? Exatamente. Se adequa muito à realidade de hoje, à realidade seca que a gente está vivendo. Exatamente. Então eu procurei trazer isso para cá. E tive uma compreensão muito grande dessa parceria, aquilo que eu te falei. Eu tive várias entidades, representantes de entidades que foram contra, contra a minha pessoa na política. Mas passou a política, fui atrás de todos eles, da cooperativa, fui atrás do SICOP, fui atrás do sindicato rural, dos produtores, do sindicato dos trabalhadores, dos diretores logísticos da cidade, da agência de desenvolvimento, juntamos todos nós e aí falamos, nós temos que ter uma solução. E a solução foi encontrada. Nós estamos doando o espaço físico do parque de exposição para a instalação da Embrapa, no primeiro momento. Fui à Brasília com os senadores da Aeste, com o senador Anastasia e com o Fábio Ramalho, como vice-presidente da Câmara, garantir recursos do orçamento da União para a implantação, consolidação da Embrapa e o próximo passo nosso é trazer escola de agropecuária de preferência federal. Eu estive na Universidade Federal, em Tioflotone, que é a Universidade Federal dos Vales do Mucuri e do Jiquichonha, solicitando encarecidamente custos na área de produção daquilo que é a nossa representação econômica. Ou seja, nós vivemos de terra, nós vivemos aqui da economia rural. Se o nosso comércio vende, é porque alguém trabalha no frigorifo, ou criou um boi, ou vendeu um leite, ou vendeu uma lavoura qualquer, ele vem gastar no comércio. Essa é a percepção que nós, homem público, temos que ter. Então, nós temos que ser facilitadores. O município foi polo ainda de um fórum que discutiu os nossos recursos hídricos, enfocando o rio Mucuri. Acácio lamentou que os municípios de nossa região não compareceram ao evento. É um evento nacional que nós procuramos, de alguma forma, conquistá-lo. O rio Mucuri, a maior extensão do rio Mucuri, é na cidade de Carlos Chagas, dentro do município de Carlos Chagas. Ele banha o município de Carlos Chagas ao longo da sua área territorial. E o rio está muito maltratado, o rio está muito judiado, o rio está muito baixo. Os nossos lençóis d'água estão muito baixos. Eu tenho a preocupação, o ano passado a preocupação foi com comida para o gado. A minha preocupação esse ano é com água. Eu nunca vi o rio Mucuri tão baixo como a gente está vendo. E nós temos conversado com o pessoal que está fazendo poço artesiano. Cada dia o poço artesiano tem que ser mais profundo. Por quê? Porque não está tendo abastecimento, não está tendo chuva suficiente. Ou também a gente pode estar tendo um consumo acelerado dessa água dos lençóis, através, sei lá, de eucalipto, de outras culturas, que possam estar sugando um volume maior de água por capilaridade. E a gente tomou essa iniciativa de levar esse evento. Eu convidei todos os prefeitos da MUC. Infelizmente, nenhum foi. A gente achou, assim, nós achamos uma omissão muito grande de a gente ter levado um evento de tamanha importância. E esse marco regulatório, ele convocou todos os grandes consumidores de água. Os frigoríficos, os leticínios da nossa cidade, as empresas de saneamento, Copasa, Copanó, e as empresas de reflorestamento e as empresas que têm as usinas hidrelétricas. Que elas movimentam, geram energia, ganham dinheiro. E, assim, tem dado muito pouca contrapartida ou contrapartida nenhuma para que a gente tenha um rio vivo por muito tempo. O prefeito se reuniu ainda com empresas que exploram a celulose em nossa região. Eu procurei o prefeito do ANUC, procurei o prefeito Sérgio Zemorese para que a gente procurasse atuar junto, em conjunto, para fazer uma cobrança forte das empresas. Porque essas empresas, elas fazem um institucional muito bonito lá na Europa, que são os compradores de celulose deles, que falam que tem proteção ambiental, que eles estão investindo tanto no meio ambiente, mas não estão fazendo absolutamente nada. Eu fui, eu tentei ir com o prefeito do ANUC, mas ele acabou indo numa reunião sozinha lá com o pessoal da Suzano, né? Exatamente para a gente discutir essas questões, discutir a questão de cercamento de nascente, preservação de nascente, e também uma questão inadiável, que é a questão do aterro sanitário, que é a questão do lixo, do volume grande de lixo que nós temos. Eu tenho certeza que a prefeitura do ANUC não tem 2 milhões para montar um aterro sanitário, assim como nós não temos em Carlos Chagas, e eu tenho certeza que Serra não tem. Então a ideia seria da gente montar, fazer um consórcio de cidades, e montar um aterro sanitário, que eu pudesse trazer o meu lixo para o lugar, na ANUC da mesma forma, Serra da mesma forma, e dependendo da legislação ambiental de cada estado, poderia incluir montanha e Ilajedão, que também estão num raio aí de 50 quilômetros, que a gente poderia estar fazendo isso tudo junto, um investimento que seria dividido pelas cidades todas, e com a participação dessas empresas, que são os maiores latifundiários hoje da nossa região, são os donos da terra, são os donos das estradas, que só tem carreta de eucalipto nas estradas, eles sugam a água dos nossos corpos todos para molhar os eucalipto deles, e não estão deixando nada. Eu fui lá pedir uma participação deles na preservação das nascentes, ou seja, vão cercar as nascentes, não precisa plantar nada não, basta cercar, botar madeira, passar o arano, exatamente, que a água vai voltar, ela vai voltar, e nós fizemos um projeto ambicioso, de mil, sacramentos de mil nascentes dentro do nosso município. A empresa simplesmente foi indiferente, eu acho que se a gente tivesse na visita nossa lá, eu levei um consultor ambiental junto comigo, eu acho que na visita que nós fizemos lá, se a gente tivesse pedido para ele uma muda de eucalipto, eles não teriam dado para a gente, tamanha frieza que eles nos receberam. E a gente procurou, inclusive, aproximar o prefeito de Nanuco, o prefeito de Serra dos Emoreses, e outros prefeitos, para que a gente tivesse projetos de desenvolvimento regional, e não apenas aqui ganhar uma quadra, ganhar um posto de saúde, um viveiro de muda, uma coisa desse tipo assim, a gente quer projetos que tenham importância regional para a gente. E é isso que a gente tem procurado desenvolver, onde tem o poder de decisão, que é a Brasília. E é isso que a gente tem procurado.